Sim. Perguntei, André, como é que é esse negócio do patrocinador? Tá todo mundo me perguntando aqui, chega patrocinador, é master, não é master, é importante, não é importante. Como é que tá a situação? Wanderlei, já foi anunciado o banco BMG, vai ser o novo patrocinador master do Corinthians, inclusive nas últimas horas nas redes sociais, até teve um derby, né, online. É verdade. Os torcedores do Corinthians começando a seguir o BMG, os do Palmeiras tentando aumentar o número de seguidores da Crefisa também. Aliás, a gente tem no ponto aqui, a gente recuperou, isso foi há cerca de cinco minutos. Ótimo. O Rosenberg e o Marcelo, já já vou confirmar o sobrenome do Marcelo, do banco BMG, mas o Luiz Paulo Rosenberg, que é o diretor de marketing do Corinthians, ao lado do representante do banco BMG, fazendo o anúncio dessa parceria, depois de quase dois anos o Corinthians tem um novo patrocinador master. O nome que eu tenho aqui, André, talvez você, é, deve ser, Marcelo Lemos. Isso. E pra você ficar mais satisfeito, você sabe qual é o sobrenome do meio dele? Ranieri. Chacon. Ah, que incrível, né? Que beleza, hein? Marcelo Chacon. Que beleza. Lemos. Que beleza. Marcelo Lemos. Que beleza. Então, André, vamos ouvir. Não, já começou bem, então. Vamos ouvir aqui o Rosenberg e o Marcelo Chacon Lemos, representante do banco BMG. Boa tarde, Fiel. Hoje a gente está reunido aqui com o Marcelo Lauer do BMG, para dar uma grande notícia para vocês. nós temos um nome no lugar mais nobre da nossa camisa. E eu sei da satisfação que vocês têm, eu sei a angústia que isso causava. O Corinthians misturado com os outros clubes que não tinham um patrocínio. Isso está resolvido. Mas o que eu queria contar para vocês, explicar para vocês, é por que demorou e por que a gente está tão feliz. Mas, para o Corinthians, assim como o Flamengo, que tem uma exposição na TV muito grande, conseguir um patrocinador que nos veja como um outdoor eletrônico, a exposição contínua, ninguém aparece mais do que nós na TV, seja na aberta, na fechada, na pay-per-view, é muito fácil. Qualquer clube grande pode ter isso. Mas aqui é Corinthians. Então, a gente queria alguém que fosse parceiro. Alguém que viesse para a nossa camisa, não porque tem ambições políticas dentro do clube, eu acho que o Ricardo não tem nenhuma pretensão ao presidente do Corinthians. E nem porque nos veja simplesmente como um instrumento para se expor. Olha, eu sou a grande marca e estou usando você. A gente queria alguém que entendesse de futebol, entendesse de fiel. E soubesse o privilégio que é estar em contato direto, sem a seleção natural, aquela objeção, aquele medo. Não. A fiel, e nós tivemos ontem na TV, durante a transmissão do jogo, um exemplo tão bonito de como a fiel abraça quem dela se aproxima. E, realmente, o BMG é um caso único. O BMG, além de ser um banco de primeira linha, um banco absolutamente sadio, é um banco criativo, é um banco que está disposto a fazer coisas bem diferentes e, principalmente, é um banco que entende de futebol. É muito difícil para a gente ter que dialogar com quem não consegue fazer ideia da força da fiel. Então, isso está resolvido. Nós temos hoje um parceiro que, eu peço a vocês que tenham a paciência de aguardar até terça-feira, nós vamos estar aqui de volta, com o Andrés e com o dono do banco, o Ricardo Guimarães, e vocês vão ver a sutileza do projeto que a gente está fazendo. É um projeto absolutamente inédito, revolucionário, e que vai depender, para o seu sucesso, da adesão da fiel a esse produto novo que está sendo criado. Isso significa o seguinte, nós teremos um contrato de parceria. Nós teremos um contrato em que, quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação nisso, não tem limites. Mas, eu acho que um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso disso, é que nós já estamos recebendo, adiantados, à vista, por conta desse resultado fantástico, 30 milhões de reais. Então, eu realmente acho que foi a maior contratação do Corinthians, não só pelo valor, que deve ser, fora exceções absolutamente sentimentais, a melhor contratação empresarial que a gente teve no futebol, mas vocês vão ver a natureza do produto, a natureza do relacionamento, o respeito, a admiração com que a fiel vai ser tratada. É para isso que nós estamos aqui, essa é a instrução do Andrés, por isso demorou, mas estamos com um parceiro realmente de qualidade. Márcio, seja bem-vindo ao Bando de Loucos e fale com ela pela primeira vez. Rosemberg, uma honra estar aqui falando para essa nação, a fiel corintiana. Eu sempre tive muita admiração por esse clube, né? Esse clube movimenta as redes e o que ele faz ontem foi um sucesso já, a gente saiu na mídia aí que nós estaríamos patrocinando. Só corrigindo uma informação, Wanderlei Nogueira, quem está falando agora é o Márcio Alaor, ele é executivo do Banco BMG. Então mostra também, está do ladinho. Você foi muito feliz, a gente precisa muito da fiel, muito, porque o Corinthians vai ganhar também, né? Se eles abrirem conta conosco, aplicarem conosco e aderirem produtos, certamente isso vai ter retorno, né? Isso vai ter retorno para quem? Para o clube. Porque o Rosemberg falou um negócio que é verdade. Aqui no BMG a gente trabalha com parceria, nós não queremos ganhar, só ganharmos. Nós queremos sim, juntos. Queremos construir esse clube que a gente tem respeito, admiração, a gente tem uma relação próxima com o Corinthians de vários anos, inclusive eu tivemos jogadores junto com o Corinthians de parcerias. Não temos opção política nenhuma mesmo. O nosso negócio é fazer que esse projeto, que é inédito, é inovador, na terça-feira, como foi falado aqui, será divulgado, dado mais detalhes desse projeto. Certamente vai, todo mundo vai ficar impressionado, porque é um projeto que vai inovar a questão de patrocínio no futebol brasileiro. Isso eu não tenho dúvida. Então, para nós, é uma honra, é uma alegria de estar unidos aí a fiel e a nação corintiana. Muito obrigado, gente. Estamos de volta juntos na terça-feira. Aí está. Bem, praticamente, de forma simultânea, aquilo que aconteceu nesse encontro da diretoria do Corinthians com a diretoria do banco, que a partir de agora vai patrocinar o Corinthians. É o patrocinador Master. E já foi anunciada, inclusive, uma outra entrevista entre o presidente do Corinthians e o presidente do banco, para dar detalhes. Então, fica muito claro que foi um anúncio oficial, mas a gente não sabe os detalhes. Então, vamos aguardar um pouquinho. Mas diga, André Ranieri. E só um detalhe, né? O Rosenberg, ele disse, a gente recuperou um trechinho, mas ele confirmou que o Corinthians vai receber 30 milhões de reais, de forma antecipada, aí do banco BMG. E também existe a expectativa, até foi uma informação dada em primeira mão pelo Thiago Maranhão, do Sport TV, que essa parceria poderia envolver também os naming rights da Arena Corinthians. Então, vamos aguardar os desdobramentos, como você disse, o presidente André Sanches, depois também com mais executivos do BMG, detalhando e para esclarecer todas as dúvidas, Vanderlei. Legal. Portanto, depois de 21 meses, o Corinthians consegue um patrocinador Master. Obrigado, André. Abraço. Nos atualizando sobre isso, a gente pode falar sobre isso, claro, acho que é bom. Acho que também tem pouco para falar, porque a gente não conhece os detalhes, mas o bom é que o Corinthians, a partir de agora, tem um patrocinador Master na sua camisa, já deve estrear, imagino, já no próximo jogo, na estreia do Campeonato Paulista. Domingo contra o São Caetano. Domingo contra o São Caetano. E, nesse jogo, o Corinthians vai apresentar, em algum momento, o Bocelli, oficialmente, não vai jogar, hein, turma? Ele vai apresentar o Bocelli e, enfim, e vai já, também já está anunciando, agora é oficial, o Mané da Fiel, o Manuel, um jogador bacana, é um cara, gente boa, bom zagueiro, e que vai ajudar o professor, o professor Carilli, a reforçar ainda mais aquilo que ele tem como opção para o setor defensivo. Flávio, vamos falar um pouquinho do Corinthians, sobre todo esse pacotão que nós estamos fazendo aqui. e, queremos ouvi-lo, vamos ouvir o nosso Fausto Favara, que está bonitão aí, mudamos até o Leote, porque, quando é para mudar melhor, a gente muda. É a dúvida. É isso aí. E o nosso José Manuel de Barros, vamos ouvir o Flávio. Diga, Flávio. Bom, é importante que os clubes tenham o respaldo financeiro, né, senão não dá, futebol é feito com dinheiro, não tem, não tem o que discutir. Importante, os detalhes do contrato, não sei, sinceramente, nem me interessa, mas o Corinthians está recebendo um patrocinador. Eu sempre apoio a entrada de empresas no futebol. Quando a dona Leila da Crefisa esteve aqui no Mundo da Bola, a gente fala muito isso. É bom para a empresa, é bom para o futebol, é bom para que você consiga manter seus principais jogadores, que você traga novas atrações. Então, é importante, sim, e 21 meses sem um patrocinador master para um clube como o Corinthians, é um negócio vergonhoso. Então, fico feliz que as coisas retomem o seu rumo normal e que o Corinthians, dentro da sua grandeza, tenha um patrocinador master. Legal. E o nosso Fausto Favara? Diga, Fausto. Olha, Leila, o Corinthians tem muitas questões financeiras para resolver, né, o estádio é uma delas, a formação do time é outra, é evidente que o time precisa de dinheiro, é uma empresa que não entrou agora no futebol, né, é uma empresa que já passou por outras equipes no futebol brasileiro, é ótimo para o time do Corinthians, que seja tudo muito claro, muito limpo, isso é o mais importante, porque a gente sabe que é quase impossível isso acontecer no futebol brasileiro e no futebol mundial, né, essa transparência, mas que possamos ter essa transparência daqui para frente, né, que a fiscalização possa ser feita daqui para frente de forma mais eficiente, podemos dizer assim. Enfim, o Corinthians está formando um time interessante, Vanderlei, comparado com o time do ano passado, é um time superior, até porque o time do ano passado, que beleza, né, Vanderlei? Você viu como é bacana? Hoje eu estou tendo comparações ótimas, hein? Claro, claro, começou com o Faustão. É, de Pepa para super-homem, que beleza, né, é uma evolução. Não se entusiasme que daqui a pouco ele sacaneia. Vai, continue. O Vanderlei, enfim, o time do Corinthians se reforçou, precisava se reforçar, ano passado, passou vergonha e eu acho que passou vergonha mesmo pela grandeza do clube. Ótimo para o Corinthians, ótimo para o futebol brasileiro. Legal, Pedro, o que é que dizem aí os nossos amigos? Essa é uma notícia, os corintianos devem estar satisfeitos, porque sempre quando a equipe que ele torce começa a ter um fôlego financeiro, é bacana, o cara sempre pensa num crime mais forte. Aliás, antes mesmo desse anúncio, o Corinthians fez outro, ou foi revelado um outro. O Corinthians tem uma reserva de caixa aí, gastou cerca de 20, números redondos, gastou cerca de 20 milhões para trazer oito reforços. Alguns foram contratados, outros emprestados, a negociação, mas gastou 20 milhões. E há ainda mais 20 milhões para serem gastos ao longo do ano, não necessariamente agora. Então é uma reserva para contratações, segundo o Corinthians, o que é muito bom. Se aparecer uma oportunidade boa e com um jogador bom, tem uma reservinha lá. E agora está entrando mais essa grana. Então significa que vai ter um suporte financeiro. Olhando de fora, a gente não conhece os números e nem detalhes, mas olhando de fora vai ter um reforço financeiro.